Música Boa tarde, eu sou a Carla Oliveira, arquiteta, está junto comigo o meu sócio, Rafael Magalhães, o nosso escritório, o Carla Oliveira Arquitetura, foi responsável pelo projeto das Art Design, uma loja que nós estamos mostrando hoje. Quando o Márcio nos chamou para projetar as Art Design, ele criou uma proposta diferenciada de atendimento, uma proposta diferenciada para a exposição dos produtos, e foi isso que a gente tentou trabalhar aqui. A gente criou vários ambientes, várias maneiras de eles pôr os produtos da melhor forma possível, de uma maneira muito personalizada. A proposta, então, como o Rafael comentou, de montar o projeto da loja em si, foi fazer uma loja bem, assim, para o consumidor final. Entrar na loja, se achar bem definido a parte de revestimento, a parte de acabamento, sabe? Uma montagem, assim, que o cliente chega e não precisa estar dependendo de um vendedor para procurar os produtos. Podendo ter uma melhor visualização de todos os produtos, fica muito mais fácil. Então, tem a área de louças e metais, tem a área de letra doméstica na parte inferior da loja, tem a parte dos revestimentos, como a Carla falou. E, além disso, a gente projetou também um espaço específico para receber o profissional da arquitetura com o seu cliente, que é uma sala de reuniões, onde o profissional pode mostrar todo o material que tem na loja, montar o seu projeto e apresentar numa televisão especial que está ali para mostrar os projetos. E também, para fazer atendimentos personalizados para os clientes, para os consumidores finais que vêm à loja, comprar o seu produto e o vendedor pode ajudar a montar alguma coisa em cima da mesa, em cima da planta que o cliente traz, ou pior, que o cliente traz ali nessa sala específica de atendimento. Outra proposta também que a gente trouxe aqui para a Zart, o Home Design, foi esse ambiente externo, um aconchego, assim, diferente. Esse ambiente que a gente está aqui, esse pergolado, esse sofá, para descontrair, pegar um cliente no sábado, tomar uma champanhe, um café, alguma coisa, assim, mais descontraída com o profissional e o seu cliente. Depois a gente tem aquela parte externa também, que a gente tem um cuidado de fazer umas mesinhas também, que a proposta da Zart é fazer um almoço no fim de semana, um happy hour com os profissionais. Então, essa que foi a jogada, assim, legal aqui dessa parte externa. Quando a gente veio para ver a casa, quando a gente se contratou, a gente achou, assim, máximo essa área aqui externa, porque a gente poderia fazer diversas coisas. Depois a gente ia fazer uma cozinha funcional, acabamos mudando o projeto, acabamos só fazendo um laudo mesmo. Outra coisa, assim, interessante que a gente pensou muito é fazer bem setorizada a loja, né? Onde que a gente até usou as cores mais fortes, mais quentes, assim, que o Márcio pediu, como proposta de fazer umas coisas mais, que visualizasse melhor os produtos, né? Então a gente tem também alguns revestimentos que a gente usou nas paredes, sabe? Então ficou uma proposta, assim, diferente. Ficou bem legal a loja, sabe? O pessoal tem gostado muito, tem tido um bom retorno. Para nós também foi um portfólio bem legal como comercial. E tivemos alguns clientes, inclusive, que já vieram até a loja, que não nos conheciam, acabaram nos contratando no escritório em relação ao projeto da loja da NART.